Fala pessoal, Marcos de novo. Já estamos na metade do vídeo, vamos que vamos. Aqui ela fala without your news. Então, ela precisou de algum lugar para apoiar a cabeça. Without your news. Então, isso aqui. Without your news. Without your news. Não é nariz, tá? Nariz é nose, que é com um O só. News é outra coisa. Então, without your news é isso aqui. Sem seu laço, sem o seu nó, sem a sua amarra. Então, eu precisei de algum lugar. I needed somewhere to hang my head. Eu precisei de algum lugar para encostar a minha cabeça. Without your news. Sem o seu laço. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Depois que vocês estudarem, se vocês quiserem seguir aí o que eu estou falando, traduzir essa música também, ou anotar as coisas que eu estou dizendo, depois vocês podem treinar exatamente isso aqui. Por exemplo, pega essa parte da frase. Without. E aqui não é you, é your. Não é você, é o seu possessivo. Without your news. Se eu pegar aqui só without your, é sem o seu. Eu posso mudar aqui as coisas, por exemplo. Depois que eu acabar esse vídeo e eu quiser reforçar... Porque a parada é o seguinte, mesmo que eu já sei essa frase, eu bato a olhar without your, eu sei o que é. Mas na hora que precisa usar, às vezes você não sabe, às vezes não vem, às vezes você fica assim... Without your, sabe? E aí já foi, passou o timing. Então, se você repete aquilo, estuda, pratica, estressa, você vai melhorar. Então, aqui poderia ser, por exemplo, aqui ó. Without your hug. Sem o seu abraço. Without, without your... Aqui é your, não é you. Your kiss. Sem o seu beijo. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí ó, aqui tem uma, duas, três, mais. Without your smile. Sem o seu sorriso. Without your love. Sem o seu amor. E aí você escreve isso. Without your nose. Without your... Depois você escreve e aí você lê em voz alta para você mesmo. Without your nose. Without your hug. Without your kiss. Without your smile. Without your love. E aí você pode fazer metas para si mesmo. Tipo assim, ah, eu falei, agora eu quero falar mais rápido. Without your nose. Without your hug. Without your kiss. Without your smile. Without your love. E aí você fala, pô, já estou falando rápido. Quero falar mais rápido. Quero falar em uma velocidade de monstro. Without your hug. Without your kiss. Without your smile. Without your love. E aí vocês vão brincando disso, sabe? E depois, ah, agora eu quero falar bem devagar para pronunciar cada pedacinho. Without your nose. Without... Mas só aqui ó, uma dica que eu dou é o seguinte. Nunca façam assim. Without your nose. Não façam isso. Não façam essas pausas. Tentam fazer os chunks que eu estou falando. Mesmo que você fala lento, olha só. Without your nose. Tá vendo? Eu não fiz without your nose. Eu fiz without your nose. Without your hug. Without your kiss. Without your smile. Mais devagar até. Without your love. Sabe? Não é without your love. É. Without your love. Sabe? Tenta ir conectando as coisas. Porque quando você for falar igual ao português, eu... Imagina eu gravando o vídeo fazendo pausas assim. Que é um saco. Imagina vocês falando assim. Então, tem que ser uma coisa que me dá na outra. Claro que em algum momento vocês vão fazer as pausas e etc. Mas... É isso, tá? Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Without your nose. Sem o seu laço. Without your nose. E aí vamos de mais um pedaço aqui da tradução. Nossa. Isso é ótimo. Tem um chunk aqui nervoso, cara. Que ela fala o seguinte aqui, ó. Opa. Já estava aqui. Então, ela fala o seguinte. I... Não. You gave me something that I did... Eu vou fazer assim primeiro. Depois eu faço contração. Did... Not... Have... But... Had... No... Use. Se eu escrever aqui... Give... É dar. I give. Eu dou. Do... Aqui no caso está falando you give. You give. Você dá. Só que o give, se eu quiser falar ele no passado, eu não posso fazer assim. Gived. Porque ele é um verbo irregular. Então, o passado de give não é... Gived. Como foi o caso do needed. É gave. Então, o passado de give, de... Give é gave. Então, você deu me. Deu para mim, né? Você me deu. Something é alguma coisa. Something. Você me deu alguma coisa. That. Que. I did not have. Eu não tinha. Só que ele faz a contração aqui. I didn't. Fica isso aqui. Did not. Do not. É... É um não no presente. Do not, does not. No passado é did... É... Did not. Então, no presente, a negação ali do do e do does vira don't. I don't. Tem... Doesn't. E no passado é didn't. Então, I didn't have. Have. Você me deu alguma coisa que eu não tinha. You gave me something that I didn't have. But had no use. Mas... Teve nenhum uso. Uso. Você me deu alguma coisa que eu não tinha. Mas... Não teve uso. É isso que ele quer dizer. Então, deixa eu botar aqui em português. Você me deu alguma coisa que eu não tinha. Mas... Teve. Não teve nenhum uso. Ou... Não teve nenhum uso. Mas... Só para vocês entenderem. Para ficar mais fácil assim na construção da oração. Penso eu. Então, você me deu alguma coisa que eu não tinha. Mas teve nenhum uso. Tá certo? Então, eu vou pausar o vídeo aqui também. Já está com 7 minutos. E no próximo eu volto. E a gente vai que vai aprendendo mais com Foo Fighters. Então, essa é a técnica do Video Technique. Que você pega um áudio. Ou um vídeo. Que você consegue entender. Mas que ao mesmo tempo. Tem coisas que você não entende. Que te proporcionam um pouco de dificuldade. Para mim é assim. Por exemplo. Quando o cara lá do Foo Fighters canta. Ele também canta até gritando. É mais difícil de entender ainda. Ela fala, you gave me. Se ela fala, you gave me. Ela fala, you gave me. Que faz o Chunky, né? Something that I didn't have. Something that I didn't have. Have. But had no use. But had no use. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.